Canta, canta Sábia, na laranjeira do meu quintal Canta Sábia, eu também quero cantar Coep com você, seu programa semanal na Rádio Jornal Meia Ponte Todas as quintas-feiras, das duas e quinze às três e meia da tarde Apresentação, Vera Lucena Coep com você Boa tarde, está começando agora o nosso programa Coep com você E junto dele, um cardápio muito legal Vamos ouvir então qual é o cardápio de hoje? É o seguinte, datas de hoje, fatos importantes da história Coep informa, poesias de Marieta, recados do doutor Luiz, help me eduque 100 anos da rádio, uma fala da Júlia, diretora da radionovela Vou contar como que aconteceu essa ideia de fazer essa história Repetiremos o primeiro capítulo da radionovela porque houve pedidos, muitas pessoas não conseguiram ouvir Então essa é a hora de você poder ouvir e falarei também sobre o projeto Mais Quá Vamos começar? Boa tarde! Vamos reviver as emoções da era do rádio Numa pequena cidade do centro-oeste chamada Sutileza, no avançar do terceiro milênio Vive um menino que quer ser um super-herói Purino é seu nome Nem vem, não vou pra lugar nenhum Que chatura é essa? Tô bem, me erra mãe É que eu tô muito preocupada com meu filho Prefiro acreditar que tudo isso seja momentâneo Olá! Meu nome é Super Piqui Eu sou uma super-heroína Super-heroína? Sabe, meu sonho é ser um super-herói Bom, pra ser um super-herói é necessário que você conheça, pratique e siga algumas leis Seguir leis? Por que será isso? Será que vou conseguir? E você, acha que isso vai acontecer? Viagem do Tempo Fatos importantes do dia de hoje Hoje, dia 15 de setembro de 2022 Vamos saber o que aconteceu no dia 15 de setembro de 1903 Antes mesmo de existir a lei respectiva Acontece a primeira expulsão dos estrangeiros agitadores Também no dia 15 de setembro de 1909 Em São Paulo, durante a greve dos vidreiros de Santa Marina Iniciada cinco dias antes O Correio Paulistano defende diariamente os patrões E chamo os grevistas de desordeiros Anarquistas que se divertem a fazer passeatas com bandeiras vermelhas E cantando a internacional Também no dia 15 de setembro de 1953 A indiana Vigiaia Laksmi Pandit é a primeira mulher a participar da Assembleia Geral da ONU Em sua oitava edição E para finalizar No dia 15 de setembro de 1997 Na Assembleia de Pernambuco É homenageada a ex-deputada comunista Adalgisa Cavalcante Que foi a primeira deputada estadual em Pernambuco Na cerimônia, sua sobrinha declara que a tia foi presa 20 vezes durante vários meses Mas nunca desistiu do ideal E também esse mês nós tivemos aniversários Aniversários importantes No dia 11, domingo Foi aniversário do nosso querido Edivaldo Edivaldo que é responsável pela edição do nosso programa Coep com você E no dia 13 Aniversário da nossa presidenta Isabela Rovo Isso mesmo, mais um aninho de vida Que maravilha, né não? Então é um dia de muita alegria De muita satisfação E hoje estamos aqui no nosso programa Coep com você Cheio de novidades Vamos saber então quais são as novidades de hoje? Bom, então vamos lá Vou te dizer o que acontece na Coep Durante a semana Cheio de oficina Então lembrando que segunda, quarta e sexta Temos Ana Póvoa com a sua ioga Via Vinyasa Flow Yoga Temos também na terça e na quinta-feira Nós temos ioga com o Diego Monteiro Existe também na quinta-feira Histórias ao pôr do sol É um rodízio de contadores de história Maravilhoso Você quer saber o que acontece na quarta-feira? Também acontece Mosaico com a Rosana E Giotopia? Giotopia faz muita coisa Ela faz teatro na segunda-feira Ela faz também jongo na segunda-feira Tem também na quarta-feira Ela faz a dança afro-brasileira Vitor Batista Você pode aprender a viola caipira Olha que legal E que mais? Ah, toda sexta-feira tem mutirão pela manhã É uma mutirão ambiental Existe maracatuba aqui de rocha Tanto para iniciante Como para os avançados Que acontecem na sexta-feira E para finalizar a semana Capoeira das 19h às 20h Capoeira Angola Com Alex Bottega Deu para sentir? É muita coisa boa que acontece Então, ficou na dúvida? Ligue para 3331-1990 E aí você tira a sua dúvida Outro detalhe Você quer escutar o nosso programa outra vez? Então, você vai lá no YouTube Coloca Programa Coep com você E lá vai aparecer todos os programas Que nós já tivemos Desde que começou a pandemia Se você lembra qual é a data De que você perdeu Você vai lá e vai estar lá Para aqueles que perderam também A nossa radionovela Agora você tem um suspiro Porque dia 8 foi o lançamento Da nossa radionovela E está lá o primeiro capítulo Mas eu sei Que muitas pessoas Gostam de ouvir na hora Então, hoje nós vamos repetir O primeiro capítulo Da radionovela Olha só que legal Imperdível Fica ligado Que é mais para o final do programa A nossa radionovela Por hino O menino Que quer ser um super-herói Então Essa é A nossa programação Que a Coep Entrega para você De presente Vamos escutar agora Com o Simonal A música Vestir Azul Muito legal, né? Estava na tristeza Que dava dó Vivia vagamente E andava só Mas eis que de repente Me apareceu Um brotinho lindo Que me convenceu Dizendo que eu devia Vestir azul Que azul é cor do céu E seu olhar também Então o seu pedido Me incentivou Vestir azul Minha sorte então mudou Vestir azul Minha sorte então mudou Passei a ser olhado Com atenção E fui agradecer Pela opinião Então senti que o broto Estava toda mudada Parecia até que estava Apaixonada Então eu fui charminho E acrescentei Só vinha que saber Como eu fiquei E aquele olhar do broto Me confirmou Vestir azul Minha sorte então mudou Vestir azul Minha sorte então mudou Então eu fui charminho E acrescentei Só vinha que saber Como eu fiquei E aquele olhar do broto Me confirmou Vestir azul Minha sorte então mudou Vestir azul Minha sorte então mudou Vestir azul Minha sorte então mudou Minha sorte então mudou Acabamos de ouvir Acabamos de ouvir a música Vestir azul Vestir azul com Wilson Simonal Com sua autêntica arte Com sua autêntica arte Minha colega Vera Lucena Doutor Luiz E todas as pessoas Que trabalham aí na rádio Dia 11 agora foi aniversário Do nosso grande amigo aqui O Edivaldo Da COEP Então ele é uma pessoa Muito boa Muito educada E dia 13 foi aniversário Da Isabela E eu então vou declamar Um poema dedicado para eles E para todas as pessoas também Que eu não sei Às vezes está aniversariando Que todos também Receba esse humilde Poema que eu vou declamar Parabéns Edivaldo E parabéns Isabela Rufo Parabéns pelo seu dia O seu aniversário Que Deus te dê Muitas felicidades Que esta data se renove Por muitos anos E que seja sempre bons Muita alegria que a vocês Nós desejamos Parabéns Parabéns de coração Com muito amor E carinho Que seus caminhos Sejam sempre guardados E guiados Pelas mãos divinas Do Senhor Hoje você colheu Mais uma flor No jardim Florido da sua vida Mas Deus Cristo Seja sempre o seu amigo Nas horas de tristeza E também de alegria Você é uma pessoa Muito importante Para todos nós Para seus pais Sua esposa Amigos Parentes Que seu coração Sempre interneça Pois nós sabemos O valor Da grande amizade Que é a nossa Todos os dias Agradeço a esse Deus Supremo e maravilhoso Porque nos deu a vida Por ter você Como grande amigo Em meus caminhos Em nome deste Deus Que eu quero homenageá-lo Hoje os anjos do céu Também cantam Um lindo hino Este louvor Porque Jesus Está presenteando você Com mais um ano de vida Saúde Paz E muito amor E que sua alma Fique iluminada Com as bênçãos Do amor Porque vocês Vocês merecem Parabéns Pelo seu dia Meu grande amigo Divaldo E a Isabela Eu vou dedicar também Um poema Aqui para todos os pirinopolinos Sobre a festa Do Senhor do Bonfim Que foi realizado ontem Foi muito bonita E então O povo de Pirinopes Está de parabéns Porque quem é católico Vai para a igreja Fazer suas orações Quem é evangélico Também vai E então Com isso A nossa cidade Graças a Deus Está em paz Em vista de outras cidades Que é só contando Coisa ruim Aqui nós vivemos Em paz Graças a Deus Eu escrevi esse poema Sobre os caminhos De Pirinopes E sobre também O Senhor do Bonfim Os caminhos De Pirinopes Leste Pirinopes Terra abençoada Por nosso Senhor Tropa de escravos Chega pelo leste Carregando uma dor Do nosso Senhor Do bom fim Os escravos Vieram na longa estrada Da vida Com gente sofrida Em busca de amor Percorreram diversos caminhos De perigo, espinho De luta e de dor Em ti Nossa gente Confia No teu amor Nas horas Das incertezas Ele é a defesa Refúgio dos fracos Dos pobres Dos ricos Dos nobres E todos Que crêem Passagem funda Era chamado Acaranã Também era chamado Cainágua Trilha da zona rural Do caminho Bom sucesso Que fez e faz Muito progresso Pirinopes Foi descoberto Pelos bandeirantes Pelo garimpo Do ouro No Rio das Almas Era rico em ouro Em forma De um grande tesouro Os escravos Trabalhavam o dia inteiro Com muita pobreza Eles pisavam em cima Do ouro e da prata Muitas vezes apanhavam Dos malfeitores Com chicote Nos estralos Das chibatas Leste Caminho de Lava Pés Vindo da fazenda São Joaquim Hoje é chamado De Babilônia Era de propriedade Do comendador Joaquim Alves de Oliveira Dono da primeira imprensa Do jornal goiano Era dono De muitas terras E muitos escravos Ele era produtor De grandes lavouras De arroz Feijão Cano e açúcar Tesselagem de algodão Criava muito cavalo De preferência Lazão Sul Caminho da Lagolândia Onde nasceu Benedita Cipriano Gomes Apeledada por Santa Dica Mulher de grande beleza Sabedoria E coragem Se seus exércitos Se armavam contra ela Seu coração não temia Estava sempre firme Ela ensinava seus amigos E sua gente A enfrentar grandes batalhas Ensinava a marchar assim Pé com palha Pé sem palha Para enfrentar qualquer batalha Ah, Pirinopes Quantas histórias bonitas Temos para contar Venham vocês também Contar a sua Cidade que foi construída Pelos ricos e pelos pobres Tempo em que o dinheiro Era chamado de cobre preto De vintém Moeda de prata E de patacão também Já falei nos quatro caminhos Da nossa cidade Vou falar de mim também Quem não sabia Agora vai saber Minha avó me contava Que eu sou totalaneta De uma escrava Francisca Nunes do Amaral Aquele sangue também Corre nas minhas veias Sou gente daquela gente Eles também Era meu parente E está dedicado Para todos os pirinocolinos Todas as pessoas Que gostam Para o esposo do Zé Veia Parecido com as filhas dela Keila Barbosa E todas Railda com ele Todas as pessoas Que gostam de ouvir O nosso programa Uma boa tarde para todos E até quinta-feira Se Deus quiser Como hoje está muito quente Marieta Você hoje vai de carango Com o Wilson Sibonal Topa essa carona? Então vamos lá Ouvir carango Com o Wilson Sibonal Topa cabana Carro vai zapar Todo lubrificado Para não enguiçar Roda a tala Larga genial Botando minha banca Muito natural Simbora Um Dois Três Camisa verde Claro Calça Saint Tropez E combinando com carango Todo mundo vê Ninguém 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 sabe o duro Que dê Pra ter Pum Trabalho 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 Depois das cestas tem que acender farol Garota de menor não pode ser sem sol Barra da Tijuca já lixou A onda agora é deixa cair no levador Vambora, um, dois, três Garota mini saia, essa onda é bem E todo mundo do caramba não sobrou ninguém Ninguém sabe o duro que tem pra ter pom pom Trabalhei, trabalhei pra ter pom pom Trabalhei, trabalhei Mas em São Paulo eu boto pra quebrar Eu pego meu caranga e vou pro Guarajá Para o carro, frente pro mar Barra limpa a bonequinha, chega mais pra cá Simbora, um, dois, três Capota, levantada pra ninguém nos ver Um abraço e um beijinho, isso é quer viver Ninguém sabe o duro que tem pra ter pom pom Trabalhei, trabalhei Trabalhei, trabalhei Olha aí Pode vir, Erasmo, Roberto, Gento e Fabolina Aguinaldo e Vanderlei Não tem problema, vocês vão ver só o tremendo caramba que eu comprei Pra ter pom 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 Trabalhei, trabalhei Pra ter pom pom Trabalhei, trabalhei Trabalhei, trabalhei Trabalhei, trabalhei Acabamos de ouvir a música Carango com Wilson Simonal Alô, alô Responde, doutor Responde Conversa com o doutor Luiz Trazendo dicas sobre saúde para você e sua família É, com essa vinheta não fica difícil adivinhar o que é que vem aí É isso mesmo, doutor Luiz E qual será a fala de hoje? Que tema será que ele vai abordar? Vamos ouvir então? Boa tarde, doutor Luiz, tudo bem? Qual o tema de hoje? Boa tarde, Vera, dona Marieta, ouvinte da rádio jornal Meia Ponte É, o tema de hoje é o que está acontecendo, né? Vamos falar sobre os cuidados com o tempo seco Já que o tempo está muito seco Então a gente tem que ter muitos cuidados Verdade Com o tempo seco ele leva a uma baixa umidade relativa do ar, né? E quando a umidade está baixa Ela pode ser classificada de três maneiras, né? Tem o alerta amarelo Quando a umidade está entre 20% e 30% O alerta laranja Entre 12% e 20% E o alerta vermelho É a umidade abaixo de 12% Ela tem quase chegado a isso, né? Abaixo de 20% ela tem estado frequentemente E ela fica pior entre 12 e 16 horas E a ideal seria acima de 60%, né? Estamos longe dela, né? Então, e o que acontece? A baixa umidade, ela com a alta incidência da luz solar Ela dificulta a dispersão dos poluentes Então a qualidade do ar, ela fica pior Ainda mais em grandes cidades, né? Inclusive algumas substâncias químicas se transformam em ozônio Que é um gás tóxico, né? Que causa agravamento das irritações, né? Dos quadros de irritação E as alterações de saúde, né? Elas são várias, né? Com... Pela baixa umidade, né? Aumento das doenças respiratórias As alergias respiratórias Asma, bronquite, sangramentos nasais Sinusite, rinite, viroses Doenças da pele Doença dos problemas renais, né? Cálculos, pedras e outros Problema digestivo, né? Ressecamento das fezes E até problemas cardíacos Então a gente, pra evitar isso Tem que ter vários cuidados, né? O que melhora o cuidado em tudo Que funciona pra melhorar tudo É beber muita água A hidratação, né? A hidratação Então a gente tem que beber muita água Tanto pra evitar todo esse problema Tanto de pele Respiratório Digestivo Dos rins, né? Tudo isso melhora com a Ingestão de muita água Certo Mas dos problemas respiratórios, né? A gente deve hidratar também As vias aéreas, né? O uso de soro fisiológico, né? Nasal, né? No nariz O uso de umidificadores de ar Muito importante Tem umidificador de ar Pelo menos uma toalha Toalha úmida, né? Na hora que for deitar Dormir Colocar perto da cama Perto da cama, né? Uma bacia também, né? Uma bacia, né? Uma água Agora a toalha úmida Ela A água sai com mais facilidade, né? É interessante, né? E a gente coloca No outro dia A toalha tá esturricada, né? Totalmente seca Então esses são os cuidados Para o nariz Para o sistema respiratório E outra coisa O sangramento nasal também O que ocorre muito, né? Então até na zona rural Eu ouvi muita gente falar De usar um torrão De terra Um torrão, né? De terra úmido Para cheirar Que aquilo ali Faz com que A umidade melhore Do nariz Mas a primeira coisa Que se faz Quando tem o sangramento nasal É apertar A asa do nariz Que está sangrando, né? Para estancar aquele sangue Certo E além disso Usar o soro Humidificar Mas na hora que está sangrando Não adianta ir lavar, não Porque vai Vai estimular o sangramento, né? Na hora que está sangrando Tem que apertar o nariz Para estancar o sangue Entendi Outro remédio Que é muito bom, né? Que é a amamelis É a água de amamelis É uma tintura de amamelis A conhecida Maravilha Curativa, né? É Maravilha Curativa Não sei se ainda existe No comércio Ah, deve existir Doutor Humphrey Isso Mas ela é a tintura De amamelis Misturada Numa proporção Devida com A água destilada Outra coisa que a gente Deve hidratar É os óleos Também, né? Umedecer Lavar ele com frequência Piscar Molhar ele com frequência Piscar Piscar muito o olho, né? É E existe também Aqueles colírios Que Que são Como se fossem lágrimas, né? Plenigel E tem outros mais Uhum Os lábios Também devem ter os cuidados, né? Acham também Acham, então devem usar Uma manteiga de cacau Ou algum outro Protetor labial Certo É Evitar banhos quentes Aí já vai muito Para a pele também, né? É A pele também O banho quente Não vai prejudicar Só a pele, não Vai agravar tudo, né? Porque vai tirar gordura Vai Vai piorar também Até o aparelho respiratório Também, né? Então evitar O banho quente E a pele também Deve ser hidratada, né? Com cremes Óleos, né? E também o uso De protetor solar O uso de protetor solar Também ele é indispensável É Porque também O sol também mancha a pele, né? Também mancha a pele Apesar da gente precisar Além de ressecar E ela ressecada Ela facilita Que haja Rachaduras, né? E a rachadura É porta de entrada Para infecções de pele É, isso mesmo A soltura no calcanhar Muito comum É Os dedos do pé Então a gente também Deve ter as janelas abertas Para facilitar a circulação De ar, né? Evitar aglomerações Vocais fechados, né? Em que há um contágio Maior de doenças virais E mesmo de bactérias Certo É E você falou Dos pés rachados, né? Os pés rachados Eles devem ser também Cuidados, né? Com Pode ser usado Vaselina Glicerina E até outros Óleos vegetais também, né? Óleo semente de girassol Muito bom É um semente Muito bom também É E bem pantol Tem vários produtos Que ajudam A evitar A rachadura, né? E hidratar ao mesmo tempo, né? É que depois de rachado Ainda mais se a pessoa tiver diabetes Aí fica complicado, né? Complicar mesmo A tendência É de De orar mesmo, né? De ter dificuldade Para Para fechar A rachadura Então esses são Alguns cuidados Que a gente deve ter, né? Muito importante Então antes de tudo, gente Muita água Muita água Muita água Beber Beber Molhar Tomar banho Exatamente Agora é época de quê? De um banho de rio Sim É próximo ao rio A umidade sempre é melhor Melhor do que banho de piscina Porque a piscina ainda tem cloro Ainda resseca também a pele, né? É, exatamente Agora o banho de rio é maravilhoso Apesar que se você ficar na sombra Do lado da piscina É bom Você também É bom Vai ter um ar menos ressecado Exatamente Menos seco Pois é, então Terminamos por hoje Sobre esse tema Que é exatamente A secura Que está acontecendo É, que ainda Pelo que a gente vê Nas previsões Ainda vai durar um tempo Ainda tem um som aí pela frente Exatamente É, talvez só em outubro mesmo Que a Bendita chuva Vai chegar, né? Tá certo Bom, enquanto isso A gente Esquece um pouquinho disso aí Porque Que tal a gente escutar um sambinha? Não pra sambar de repente, né? Porque pra sambar também você vai suar Vai perder água Mas pra escutar Pra trazer a liga pro coração, né? E é pra lembrar que o sol nascerá, né? Ah Todos os dias você olha assim de manhã Às vezes tá até um pouquinho de nuvem Mas logo você vê o sol É, então O sol nascerá Ah É uma música de Elton Medeiros e Cartola Ah, então vamos ouvir com quem? Quem canta? Vamos ouvir com Cartola Perfeito A sorrir eu pretendo levar A vida Pois chorando Eu vi a musida Perdida Vinda a tempestade O sol nascerá Vinda esta saudade Tem de ter outro alguém Para amar A sorrir Eu pretendo levar A vida Pois chorando Eu vi a musida Perdida A sorrir A sorrir Eu pretendo Levar A vida Pois chorando Eu vi a musida Acabamos de ouvir com o cartola A música O sol nascerá Grande música, hein, doutor Luiz? Muito bonita, né? Aliás, cartola tem músicas muito bonitas É um poeta, né? Exatamente Então, eu acho agora das despedidas Então, uma boa tarde Um final de tarde, né? Uma semana boa Com muita saúde Paz E muita água, né? Muita água É Então tá Até mais Até quinta-feira que vem, hein? Até quinta-feira que vem Bye É, mas o nosso programa Coep com você Continua Fica ligado Que vem muita coisa boa também Ainda pela frente Hoje Eu vou dar continuidade Aquele livro De Rossandro Klinger Que chama Help Me Eduque E, nesse capítulo Que é o número 12 A educação dos filhos Em outras configurações De família É, porque as famílias Estão mudando Já não é mais Papai, mamãe Filhinho, né? Então, vamos lá Nas últimas décadas Houve um significativo Aumento do número De famílias Que resultam Das profundas mudanças Sociais E demográficas As configurações Familiares São variadas As monoparentais No qual Só a mãe Ou o pai Bem como Outro cuidador Como avós As famílias Prematuras Formadas Sem planejamento E sem estrutura Financeira Comuns Em casos De gravidez Na pré-adolescência E adolescência Famílias Com filhos Adotivos E também Famílias Com pais Do mesmo sexo Essas pesquisas São um alento Ao incentivo A quem teme A adoção Olha só Por imaginar Que essas crianças Estejam marcadas Por traumas E abandonos Que as deixarão Incapazes De se vincular A uma nova família Dificultando a vida Dos pais Adotivos As evidências Mostram o contrário Comprovam Que as experiências Precárias Precoces Não prejudicam Inreversivelmente O ajuste social E emocional Como se acreditava Ou seja Que finalmente Quando a criança Encontra Alguém Que ofereça Cuidados E amor Ela ativa Seus recursos Internos Sua resiliência Para dar uma Resposta Positiva A vida E é o que eles dizem Quanto mais cedo A criança for adotada Mais resultados Poderão ser alcançados Pois não podemos Romantizar E negar Que uma Institucionalização Demora Da criança Dificulta a capacidade De formar Vínculos afetivos De tal modo Que nem sempre A adoção Poderá reverter Totalmente Os prejuízos No desenvolvimento Da criança A orientação Sexual Dos pais De uma criança Não afeta Seu desenvolvimento Então Se os pais São LGBTI A mais Proporcionarem Um ambiente Favorável E saudável Para seus filhos Eles irão Se desenvolver Plenamente Filhos de casais Homoafetivo Podem enfrentar Discriminação Então Para ajudar Essas famílias Existe Uma associação Que se chama AACAP Que faz Algumas sugestões De como pais Podem auxiliar Os filhos A lidar Com essas situações Os pais Devem pensar Em conjunto Com os filhos As respostas Mais apropriadas Para comentários E provocações De outras pessoas Para a criança Se sentir Pertencente A sociedade E com direito A igualdade De tratamento É muito útil Que a família Ofereça a ela Livros Sites Sérias E filmes Que mostram Outras crianças Em famílias LGBTI A mais E de preferência Que conviva Com outras famílias Com pais Gays O professor Michel Lamb Que está Entre os maiores Especialistas Mundiais Em desenvolvimento Infantil Diz o seguinte Ele foi um dos primeiros A mostrar De forma Irrefutável Que os pais Assim também As mães São importantes Para o desenvolvimento Da criança Demonstrando a relação Da estrutura familiar Com o resultado Do desenvolvimento Infantil O trabalho Do professor Lamb Versa Sobre a qualidade Das relações E recursos Disponíveis Não sobre O sexo Orientação sexual Dos pais Como responsável Pelo bem-estar Das crianças O desenvolvimento Saudável Da criança Dividido Em dois grupos O afetivo E o material Quais sejam A qualidade Dos relacionamentos Com seus pais Bem como A qualidade Das relações Entre pais E outros Adultos Significativos Para deixar bem claro Que não é A configuração Da família O fator crucial No desenvolvimento Infantil Ele afirma Aspas O mero fato De que a maioria Das crianças Criadas em famílias Monoparentais Ou divorciadas Estão bem ajustadas Enfraquece O argumento De que crianças Precisam ser criadas Por famílias Tradicionais Um aspecto Muito importante O impacto Da maternidade Paternidade Do mesmo gênero Tem destruído Muitos Dos estereótipos Negativos Sobre Parentalidade Entre casais Homoafetivos Pois Como vimos As crianças Com pais Com pais Do mesmo sexo Não são diferentes Das crianças Com pais Heterossexuais No que diz respeito Ao seu ajustamento Psicológico Bem como Ao desenvolvimento Psicossexual A qualidade A qualidade do ambiente Doméstico Bem como O papel eficaz Daqueles Ou daquele Que cuida Entre parentes Pais Héteros Adotivos Monoparentais Homoafetivos Avós E tias São as maiores Responsáveis Pelo desenvolvimento Positivo Da criança Sendo Desse modo Mais importante Do que o tipo Da estrutura Familiar Na qual As crianças São inseridas E para finalizar Tem um detalhe Mais uma vez Essas pesquisas Levam-nos A concluir Que toda sorte De preconceito E discriminação São frutos Da ignorância E que geram Muita dor E angústia Naqueles que são Vítimas Prejudicando as famílias Homoafetivas E monoparentais Mas sobretudo Sendo cruéis Para as crianças Ou seja Cuidado Com preconceito O preconceito Só prejudica Em nada Ajuda Certo? Então essa foi a dica Do livro Help Me Eduque Que eu acredito Que você Se ainda não leu Deve ler E caso Não tenha Oportunidade De ler Esse livro Você vai lá Nos programas Da COEP Nos programas Passados Que eu estou lendo Capítulo Com capítulo Para que você Possa Entender Melhor Sobre Essa importância Da educação Da criança Da educação Do ser humano Detalhe Eu pego Pedaços Do livro É claro Que ler o livro É muito mais Enriquecedor E se você Quiser Adquirir Esse livro É só ir Na iguana Banca E pedir Encomendar Esse livro Que nós teremos O imenso Prazer De poder Trazer Esse livro Para a sua Casa E você Poder ter A possibilidade De se deleitar Com palavras Tão importantes Na educação Familiar Depois De a gente Escutar Tudo sobre Educação Vamos escutar O Gabriel Cabeça Cantando Quem Nunca O Gabriel Cabeça Quem Nunca Fez Ou Recebeu Caridade Sexual Quem Nunca Bebeu Demais Além da conta E passou mal Quem Nunca Falou Uau O desfile Da gata De fio dental Quem Nunca Diz É hoje Pode vir Que aqui É Vral Quem Nunca Se confundiu E chamou Talarico De irmão Quem Nunca Falou Demais Se arrependeu E pediu Perdão Quem Nunca Marcou Um gol Não sabe Qual é A emoção Quem Nunca Machucou Ou foi machucado No coração Duas coisas Não voltam Atrás A palavra Dita E a bala Atirada Então pense Um pouco Mais E não tome Atitude Com a mente Alterada Quem Nunca Pensou Duas vezes Antes De fazer Uma parada Tem aquele Que crê Em tudo E aquele Que não Crê Em nada Quem Nunca Falou Me esquece Porque você Não me merece Cadu Segue Seu rumo Na vida Não quero Confiança Então chega De estresse Você fala Que gosta De rap Mas ainda Não me conhece Prazer Eu sou O cabece Depois De hoje Você Não me esquece Então desce Quem nunca pensou em matar Quem nunca pensou em morrer Quem nunca sorriu ao ganhar E quem nunca chorou ao perder Quem nunca sentiu um tesão Ao fazer algo que era proibido Desconhece uma emoção Que ativa teu sexto sentido Quem nunca falou com Deus Ou pelo menos tem dor Pedindo dinheiro, saúde, paz E o verdadeiro amor Quem nunca chorou de raiva E quem nunca chorou de alegria Quem nunca se questionou Se queria mesmo a monogamia Quem nunca sonhou conhecer Nova York Paris, Londres e Amsterdã Quem nunca abriu mão do hoje Buscando viver o seu sonho amanhã Quem nunca ouviu tanto o mesmo som Até não querer ouvir mais Quem nunca fez o seu melhor Querendo honrar os seus ancestrais Quem nunca ofendeu alguém E em troca foi ofendido Põe a mão na consciência Ou senão vai ficar ferido Se pede desculpa é difícil perdoar De verdade também é E isso requer sacrifício Que o seu ego não quer Não quer Não quer Não quer Não quer Acabamos de ouvir com Gabriel Cabeça A música Quem nunca Outro lançamento Do seu E-álbum O E-E-disc Se a sua infância não foi tão perfeita Como você sonhou E se os seus pais não te amaram Como você acha Que eles deveriam ter te amado Não desiste da vida Fica Fica para mostrar como se ama E se educa um filho Tornando capaz de ser feliz Fica para perceber que quando você é pai e mãe Não tem o poder mágico que você acha que seus pais tem Se você amou alguém e foi maltratado Traído ou abandonado Não se culpe Não pense que você não merece E não é digno de ser amado ou amada Então não desiste Fica E não deixe mais que o seu coração seja um terreno baldio Para o lixo afetivo Ou a miséria moral dos outros Fica E mostra a todos como se deve amar alguém Com toda a ternura e respeito que as pessoas merecem Se na escola te humilham e menosprezam Não desiste da vida Fica Fica para mostrar que essas vozes não te definem Sabe de uma coisa Eu vou te contar um segredo sobre essas pessoas que nos humilham E tentam nos destruir Elas na verdade apenas apontam e projetam em nós A profunda dor e angústia que elas tem dentro delas mesmas Então fica Para mostrar como tratar dignamente os outros Projetando neles não apenas as nossas sombras Mas sobretudo a nossa luz Se você acha que você não tem mais jeito Que não vale mais a pena viver Saiba que essa é a maior mentira na qual você acredita Insista Não desista Fica Eu já pensei em desistir Eu já planejei como desistir Mas resolvi ficar e tudo passou Não teve mágica A dor não passou no dia seguinte Também não passou no mês seguinte Ela foi passando na sequência da vida Eu fui ficando mais e mais forte Acredite Acredite Vale a pena ficar e prova para todo mundo E sobretudo para nós mesmos Que a vida vale a pena ser vivida E se você me encontrar por aí Nas muitas palestras que faço Se puder Vá ao meu encontro E me dê um abraço E diz no meu ouvido Que você ficou Ficou para provar Que é possível ser feliz Essa fala que você acabou de ver É de Rosando Klind Aquele do livro Help Me Eduque Isso está relacionado Ao setembro amarelo Fortalecendo as pessoas Para que elas não se suicidem Bem, depois de tantas dicas Tantas palavras preciosas Vamos escutar os titãs cantando É preciso saber viver Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Sabe viver Amém. Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho você pode retirar Uma flor que tem espinho você pode se arranhar Se o bem e o mal existem você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver É preciso saber viver Acabamos de ouvir com os titãs a música É Preciso Saber Viver Esse é o mês que estamos completando 100 anos da existência da rádio aqui no Brasil E vamos escutar uma locução de Almeida Júnior sobre a história da rádio Uma história completa Vamos ouvir? Esse rádio que nós fazemos e ouvimos hoje Só é possível graças a um recurso que sempre existiu na natureza E que apenas não havia sido descoberto ainda Esse recurso é o rádio frequência Uma espécie de fio invisível que transporta códigos de som da antena até o nosso rádio Alemanha 1887 O cientista Engie Rex conseguiu provar que as ondas do rádio existiam Mas foi o italiano Gugliel Marconi que deu impulso a essa descoberta Criando o telégrafo sem fio E conseguindo fazer com que uma mensagem cruzasse o oceano Atlântico através das ondas do rádio Mas o rádio só ganhou vida mesmo em 1920 Quando o engenheiro americano montou na garagem de sua casa um transmissor Dois anos depois a novidade chegava ao Brasil A primeira transmissão ainda experimental aconteceu no Rio de Janeiro Em comemoração aos 100 anos de independência com o discurso do presidente Epitácio Pessoa E o curioso é que o rádio onde os debates e opiniões diferentes fazem muito sucesso Começou justamente com uma grande polêmica Até hoje existe uma disputa pelo título de primeira emissora a entrar no ar no Brasil A disputa é entre a Rádio Clube de Pernambuco e a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, Rádio MEC A Rádio Sociedade foi fundada por Edgar Roquete Pinto e um grupo de amigos no dia 20 de abril de 1923 Mas muitos pernambucanos garantem que saíram na frente Documentos da Rádio Clube de Pernambuco apontam como data da primeira transmissão O dia 6 de abril de 1919 Naquela época o rádio não era comercial O governo autorizava a transmissão pelo rádio para clubes e sociedades Que sobreviviam com a ajuda de ouvintes através do pagamento de mensalidades Agora só tinha receptor em casa quem podia pagar caro Afinal eles eram importados dos Estados Unidos ou da Europa A programação refletia o gosto desses poucos ouvintes No caso a elite da época As principais atrações eram conferências e óperas Além disso, desde o início Esse era o meio de comunicação onde a educação adquiriu espaço A capacidade de alcançar longas distâncias sempre foi uma vantagem para o rádio exercer o seu papel educativo Como sonhava Roquete Pinto O rádio cresceu em força e audiência E a partir da década de 30 os aparelhos receptores passaram a ser fabricados no Brasil Logo os comerciantes perceberam a importância de investir em publicidades O governo tinha autorizado a divulgação de comerciais E começou a distribuir concessões de canais para particulares Fazendo surgir o comercial O presidente Getúlio Vargas promoveu essa mudança E percebeu a importância que o rádio teria também para difundir as propostas do seu governo Depois de conhecer a história desse nosso companheiro de todos os dias o rádio Vale parar um pouco para pensar por que o rádio conseguiu conquistar uma verdadeira legião de admiradores Na verdade esse é o meio de comunicação riquíssimo em possibilidades Principalmente por usar e abusar de duas características fortes no ser humano A imaginação e a emoção A música, a locução, os efeitos sonoros São capazes de criar imagens para cada um dos ouvintes Não é à toa que nos emocionamos, nos divertimos, nos indignamos E por fim, nos envolvemos com o dia a dia do rádio Agora eu vou contar para você como aconteceu a história do Purino, o menino que quer ser um super-herói É uma história bem simples Eu conheci um menino Que hoje em dia já é um rapaz Que ele fazia pilates comigo E ele dizia sempre que queria ser o super-homem da capa dourada E eu achava interessante porque ele passava o tempo todo Embromando o professor Para não fazer todos os exercícios que o professor passava E eu brincava com ele Um dia eu vou escrever a sua história Até que um dia Eu tive a oportunidade de ler um livro muito bom E esse livro me inspirou A escrever essa história Acontece que eu pensei que eu ia escrever um conto Uma coisa pequena Só que não Quando eu vi Eu estava escrevendo vários capítulos E aí Esse conto que eu achei que ia virar Virou um livro Foi aí que eu tive a ideia de transformar essa história Numa história para uma radionovela E como você sabe Foi graças a Júlia Pascali Que eu consegui transformar essa história Com a dramaturgia que ela foi me indicando E aí virou essa radionovela Então vamos escutar mais um pouquinho Sobre o que a Júlia tem para contar para a gente Sobre Como aconteceu Essa radionovela Vamos lá? Continuando então Um pouquinho das notícias De como nós fizemos E estudamos Para chegar a vocês Esta nossa peça radiofônica Da radionovela Porino O menino que quer ser super-herói Eu vou contar um pouquinho Da dramaturgia De como nós trabalhamos Eu e a Vera Eu recebi o texto O primeiro texto dela Ainda não estava Numa linguagem Dramatúrgica Numa linguagem Teatral Vamos dizer assim E aí nós começamos a fazer primeiro Eu dei sugestões para a Vera fazer Algumas adaptações Para as falas Para os diálogos Para a fluência Para que a gente pudesse sentir Que aquilo estava bastante vívido E depois Numa segunda fase Nós percebemos Que não existia um lugar específico Ao redor daquela história Então aos poucos Nós fomos criando Uma ambientação Uma época As maneiras como as pessoas Se deslocam E vivem naquela cidade Descobrimos que existia uma cidade Que se chama sutileza Onde a ecologia é importante A maneira de viver solidária Então dentro deste ambiente Nós fomos refazendo Várias falas Trazendo também Duas coisas muito importantes O cenário da cidade de Pirinópolis Tanto o natural Com os animais Os sons da natureza Quanto as festividades As cavalhadas As pastorinhas Os sons dos cavalos Várias coisas que nos traziam A familiaridade E também trouxemos Uma sonoridade Contemporânea No sentido de que Por exemplo O telefone O som do telefone Ao invés de ser um som de telefone É o som de vozes De pessoas Que estão cantando E fazendo o som do telefone E para tudo isso Nós encontramos Então um grupo de pessoas Criamos um coletivo De trabalho Artístico Expressivo Criativo Para o cenário sonoro Ou seja Essa história Tinha que acontecer Dentro de um cenário Este cenário É sonoro Dentro da rádio E a equipe Que se formou É Aline Lobo Márcio Vieira E Cristina Campos Que Semanalmente Nos encontramos Por mais de um ano Junto com Vera Lucena Tadeu Costa E Júlia Construindo detalhes Bastante Significativos E bastante Simples Às vezes Mas que para chegar A essa simplicidade A gente precisava De bastante Atenção E Escuta Minuciosa Por exemplo As respirações Os tempos Entre uma fala e outra Em que momento Trazer o som Da saracura Em que momento Trazer o som Dos cavalos Como a gente Faz a seca Aparecer Enfim Nós tivemos Uma Maravilhosa Ação Coletiva Criativa De tanta Solidariedade Para criar Um cenário Sonoro Então espero Que vocês Possam apreciar O cenário Sonoro E contemplando Estes Tantos Momentos De trabalho Que uma equipe Bastante harmoniosa Se dedicou Boa audição Com tantas Informações Eu acho Que esse É o momento Ideal Para que a gente Possa escutar O primeiro Capítulo Da rádio Novela Purino O menino Que quer ser Um super herói Estou repetindo Hoje Semana que vem É capítulo novo Está certo? Então vamos lá Ouvir Purino O menino Que quer ser Um super herói Vamos reviver As emoções Da era do rádio Com a rádio Novela Que conta A história De Purino O menino Que quer ser Super herói Você vai Se emocionar O menino Que quer ser Super herói Uma rádio Novela Que se passa No adiantado Do terceiro milênio A história Acontece Na cidade De sutileza E conta As aventuras De Purino O menino Que quer ser Super herói E tem muito mais Purino sonha Com a liga Do cerrado E seus ensinamentos A música Da banda O tropéu Dos cavalos O canto Dos pássaros E outras lembranças Preenchem a vida Dos habitantes De sutileza Vamos acompanhar As aventuras De Purino Numa pequena cidade Do centro-oeste Chamada Sutileza No avançar Do terceiro milênio Vive um menino Que quer ser Um super herói Ele quer Proteger a todos Purino É seu nome Sutileza É uma cidade Autossustentável Com 13 mil habitantes Lá as pessoas Andam a pé Ou de bicicleta O transporte coletivo Utiliza energia limpa E não provoca Poluição de nenhum tipo Ai como é bom Viver num mundo assim Essa é a história De Purino Ele tem nove anos Purino vive com sua mãe Que se chama Jade Vamos conhecê-los? Hum, que cheirinho bom de café Acabei de coar Venha A mesa está posta Que bom Purino Eu estou preocupada com você Sim, mãe Vai com isso Esse seu jeito De ficar o dia inteiro Na frente da tela Comendo mal Preguiçoso Com um humor Que varia a todo instante Isso não é normal, filho Eu vou procurar o doutor Tulipa Nem vê Não vou pra lugar nenhum Que chatura é essa? Tão bem Me erra, mãe Ah Mas você está ficando Muito mal educado Que papo é esse de me erra? Estou de olho em você, hein? Deve ser uma boa hora Pra eu falar com ele Alô? Doutor Tulipa? Oi, Jade Quanto tempo Como é que o senhor está? Comigo está tudo maravilhoso Ah, desculpa ligar no particular É que eu estou muito preocupada Com meu filho Tô que é pura ansiedade Você me entende, né? Claro que entendo Minha querida Nossa amizade não é de hoje Lembra? Mas vamos ao que interessa O que está preocupando você? Hã? Você está muito aflita Estou percebendo daqui Qual que é o motivo? Ó, eu vou tentar ser breve Olha, antes de tudo Jade Eu quero te dizer Que é um prazer Muito grande Poder ajudar você Muito obrigada, doutor Acontece que o purino Está comendo mal Ele não gosta mais De fazer atividades físicas E passa o dia inteiro Na frente da tela Me diga uma coisa Quantos anos o purino tem mesmo? Ele tem nove anos Bom, como a alimentação é primordial Eu penso que cuidar da nutrição Com, digamos assim, receitas apetitosas Pode ser uma boa saída Olha, faz assim Procura trazer ele Para o ambiente Lá da cozinha Faz com que ele participe Da preparação das refeições Quem sabe até O prato do dia Isso pode mudar a postura dele Com relação ao hábito de comer E a preguiça, doutor Ah, já de você Olha, eu prefiro Prefiro acreditar que tudo isso Seja momentâneo Vai passar, minha querida Não se apoquente A tática É envolvê-lo com a comida Isso pode ser o pulo do gato Agora, quanto atividades físicas Tem o Centro de Recreação e Ginástica Natural Eu não sei bem o nome Olha, as crianças estão amando o espaço Tem várias atividades criativas Para todas as idades Vai lá conhecer Leva ele Eu tenho certeza de que vocês vão gostar Tá certo Eu vou seguir os seus conselhos Muito agradecida, viu? Ai, até me sinto mais tranquila Isso, relaxa Fica tranquila Vai dar tudo certo Olha, foi muito bom falar com você Eu estou aqui à sua disposição Lembranças minhas ao Purino Tenha uma boa tarde, minha querida Abraço Um abraço e dê lembranças minhas à sua esposa Ah, darei sim Com certeza Sim, podemos sentir que o doutor Tulipa acertou o alvo Bem, a história está só começando Até o nosso próximo encontro Os amigos de Sutileza estão contentes com sua presença Vamos ouvir juntos as próximas aventuras de Purino Nos encontramos na semana que vem Créditos Texto Vera Lucena Composição dramatúrgica Júlia Pascali Cenário sonoro Aline Santana Lobo Cristina Campos Márcio Vieira Montagem de som Tadeu Ribeiro Assistente de montagem Vinícius Fontes Consultoria técnica Igor Zargov Estagiário Marcos Raulisson Elenco do capítulo 1 Natureza Apresentador Luar Galvão Narradora Felipe Riso Purino Silvia Pogetti Jade Mauri de Castro Doutor Tulipa Júlia Pascali Narradora Realização Coefe Esta peça radiofônica foi realizada durante a pandemia Em condições limitadas pelo meio remoto Com participação de artistas de Goiás e de São Paulo Pirinópolis 2020 2021 2022 Depois de tanta coisa que ouvimos agora precisamos ouvir as cantoras da rádio Então é uma música que canta Carmen e Aurora Miranda Vamos ouvir? E agora senhoras e senhores para o seu deleite a canção Cantores de Rádio com as irmãs Aurora e Carmen Miranda Nós somos as cantoras do rádio Levamos a vida a cantar De noite embalamos teu sono De manhã nós vamos te acordar Nós somos as cantoras do rádio Nossas canções brisando espaço azul Vou reunindo num grande abraço Corações de norte a sul Canto pelos espaços afora Vou semeando cantigas Tanto alegria a quem chora Bum, 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 canto Pois sei que a minha canção Coide-se para a tristeza Que mora no teu coração Nós somos as cantoras do rádio Levamos a vida a cantar De noite embalamos teu sono De manhã nós vamos te acordar Nós somos as cantoras do rádio Nossas canções brisando espaço azul Vou reunindo num grande abraço Corações de norte a sul Canto para te ver mais contente Pois a aventura dos outros É alegria da gente Bum, 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 canto E sou feliz só assim Agora peço que cantes Um pouquinho para mim Nós somos as cantoras do rádio Levamos a vida a cantar De noite embalamos teu sono De manhã nós vamos te acordar Nós somos as cantoras do rádio Nossas canções brisando espaço azul Vou reunindo num grande abraço Corações de norte a sul 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 Nós somos as cantoras do rádio Nós somos as cantoras do rádio Levamos a vida a cantar De noite embalamos teu sono De manhã nós vamos te acordar Acabamos de ouvir Carmen e Aurora Miranda cantando cantores do rádio. Achou estranho o início, meio ruído, mas isso é assim. O rádio antigamente era com muito ruído, mas quando trazia a música alegrava a todos e todos tinham vontade de dançar. E aí, gostou? O programa está interessante? Tá, eu sei que está, porque ele é feito com muito carinho. Mas eu quero te dizer, caso você chegou agora e o programa já está no seu final, você não perde mais o nosso programa. Porque se você for lá no YouTube, você procura Coep com Você, o nosso programa da rádio, e aí você pode escutar todos os programas que aconteceram desde o início da pandemia. Isso, e lá você tira suas dúvidas de vários quadros que a gente tem, não é não? Então, não fique mais preocupado. Semana que vem teremos o capítulo 2 do nosso Purino, o menino que quer ser o super-herói. E também teremos tudo aquilo que você gosta. É o quadro de Marietta, é o quadro do Dr. Luiz, né? E tem muitos outros quadros, informações sobre a Coep, música boa, o que mais? O que mais? Está tudo lá. Lá na internet, lá no YouTube. E não perca essa oportunidade de reescutar tudo aquilo que você perdeu ou que você não conseguiu registrar. Tá certo? Então, amiga, amigo, está na hora de ir embora. Um beijo bem grande e tome cuidado com esse tempo seco. Não fique no sol com esse tempo, com esse sol tão quente. Procure se hidratar. É hora de pegar um banho de cachoeira, um banho de rio. Porque realmente nós estamos num período que é um período muito delicado para a nossa saúde. Lembre-se de piscar o olho para hidratar o olho. Lembre-se de beber bastante água. E seja feliz. E diga sim para a vida. Um grande beijo para você e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Adeus, adeus. Coep com você. Agradece a sua audiência. Para mais informações, 3331-1990. Até a semana que vem. Uhul!